Você já ouviu falar em neuroeducação? A neuroeducação trata da aplicação dos conhecimentos da neurociência na educação. Esse termo tem se popularizado muito ultimamente, mas ainda há muito desconhecimento sobre o assunto. Na coluna de hoje eu quero me dirigir aos educadores, pais e professores para falar sobre como a neurociência pode ajudar na educação e mudar substancialmente a forma como a gente educa as nossas crianças. Quer ver um exemplo prático de como a neurociência tem contribuído para a educação? Trata-se do hábito de tomar café da manhã. Algumas mães dizem que não conseguem fazer com que seus filhos se alimentem de manhã. E os tempos estão difíceis porque muitas crianças estão sendo ensinadas a gostar das coisas, a fazer somente o que gostam. A questão é que se a criança não tem o hábito de tomar café da manhã, o seu corpo se acostuma com esse hábito e ela vai para a escola com essa oferta de alimento que tem. O cérebro consome 25% da energia do corpo. Então, na hora que o cérebro deveria estar bombando para o exercício físico e mental, ele está economizando energia. E o professor lá fazendo malabarismos para motivar essa criança e fazer o cérebro funcionar. Como se ele está sem energia? Então, saber como o cérebro funciona ajuda a criar hábitos saudáveis. O conhecimento de que você precisa de energia para seu cérebro funcionar na sua máxima potencialidade faz com que você goste de café da manhã. Não porque vai te alimentar, mas porque você sabe que isso é energia. Fazer as crianças felizes não é fazer o que elas gostam apenas, é fazer o que é importante. Agora, da próxima vez que você ouvir falar em neuroeducação, fique ligado!